Bom dia, bom dia, bom dia. Terça-feira, 28 de abril, a gente vai fazer a nossa conversa com o doutor Armando de Negri sobre a situação da saúde na nossa cidade. Essa conversa aconteceria na sexta passada, regularmente, na sexta às onze. Na sexta passada, às onze, Sérgio Moro anunciou a sua demissão do Ministério da Justiça, razão pela qual a gente decidiu acompanhar o desdobramento das notícias do nosso país, transferindo essa conversa para o dia de hoje. Eu vou incluir o doutor Armando, peço para que vocês esperem uns segundinhos para que a gente possa fazer essa conversa, tudo bem? Armando ainda não entrou aqui. Deixa eu ver. Vamos ver se agora eu encontro o Armando para a gente fazer a nossa conversa. Hoje, às duas da tarde, eu converso com o Leonardo Boff. Estou muito feliz que o Boff topou participar dessa conversa virtual, né, conosco, para que a gente reflita sobre o momento que o nosso país vive. Vou tentar incluir mais uma vez o Armando na nossa conversa. Vamos ver se agora eu consigo. Deixa eu ver. Aqui, incluir. Agora sim. Agora vai dar certo. Está entrando. Oi, Armando. Bom dia. Bom dia. Está conectando. Eu já estou vendo ele. Bom dia, Armando. Tudo bem? Oi, bom dia. Tudo bem, Mano? Tudo bem. Eu estava explicando para o pessoal que a gente transferiu a nossa conversa de sexta para hoje, porque a crise estava muito intensa na sexta passada e eu não queria que a nossa conversa competisse com a demissão do Sérgio Moro, né, que, enfim, agudizou a crise política no nosso país no meio dessa pandemia. E eu queria começar, Armando, conversando contigo sobre isso, né? A gente está atravessando no país uma crise política junto com a maior crise sanitária da nossa geração, né? Quer dizer, da nossa geração no sentido mais amplo, porque há muito, há muito, muito tempo a humanidade não vive uma pandemia como essa em todo o globo terrestre. Então eu queria te ouvir como tu acha que foram os desdobramentos. A gente teve troca do ministro da Saúde, fazia dez dias a última vez que eu acompanhei, onze dias hoje que ele não recebe os secretários estaduais de saúde. Como que o Brasil está enfrentando nessa última quinzena, digamos, a crise sanitária no decorrer de uma crise política tão grande? O que a gente está perdendo com isso ou o que a gente não está conseguindo realizar com isso? Eu acho que, em primeiro lugar, num sistema como o brasileiro, um sistema que depende de arranjos e entendimentos interfederativos, né? Que o governo nacional, os governos de estado e municipais precisam trabalhar articuladamente, porque há dependências importantes. Os governos estaduais e municipais dependem muito dos recursos federais, né? E dependem também de certas disposições que só a esfera nacional pode adotar. Seja, por exemplo, a importação significativa de insumos, seja o ordenamento das relações do ponto de vista das medidas, né? Que precisam ser feitas de caráter excepcional, etc. E, evidentemente, não só o executivo, mas também a própria estrutura legislativa federal tem uma importância muito grande, né? Nós já vínhamos observando, mesmo antes dessa agudização da crise política, todo um problema no conceito mesmo de lidar com a crise, certo? Bom, toda aquela pantomima, finalmente, né? Da posição do Bolsonaro versus a posição do ministro Mandetta. Depois, o conflito entre a questão da esfera econômica, né? Da política econômica, uma política que ainda procura preservar o interesse do capital, os interesses financeiros, em lugar de assumir, definitivamente, que esse é um ano em que os gastos públicos precisam ser ampliados, que a gente precisa criar uma proteção econômica, não de curto prazo, mas de médio e longo prazo, para permitir uma transição, né? Porque, não esqueçam que nós já vínhamos arrastando uma crise econômica, social, além de toda a nossa história de desigualdade. Portanto, essa fragilização da esfera política, digamos assim, da dinâmica, da relação entre os poderes no marco da federação e o próprio conflito subjacente entre como tratar essa epidemia, seja do ponto de vista sanitário, seja do ponto de vista econômico, tem levado, obviamente, a um desgaste, né? E hoje, olhando o panorama nacional, a gente está vivendo um momento esquizofrênico, né? Ou seja, ao mesmo tempo que a epidemia, ou a pandemia, entendida globalmente, vai aumentando a sua expressão, né? E vai configurando cenários muito dramáticos, né? Como a gente viu nos últimos dias em Manaus, em Fortaleza, e mesmo em São Paulo e no Rio. E vai se expandindo, né? Quer dizer, expandindo territorialmente, das capitais para o interior, dos centros mais ricos das cidades para as periferias populares. Quer dizer, nesse momento tão crítico que nós temos é uma dissonância, né? Porque parece que a gente nega isso. Então, já começa a se falar num retorno à atividade, num desmonte do isolamento, justamente no momento em que talvez seja mais crítico manter o isolamento, inclusive em algumas regiões aumentar a intensidade do isolamento, ao mesmo tempo que a gente assume uma política de proteção social e econômica com maior fôlego, né? Quer dizer, nós deveríamos olhar o ano de 2020 como um ano que vai exigir uma proteção redobrada com reflexos, né, na própria questão dessas políticas para o ano de 2021, pelo menos. Então, parece que nós estamos vivendo um momento muito estranho, né? Quer dizer, a sensação de irrealidade com respeito a essa postura dos governos e nas suas relações, né? E, portanto, a busca também de um grupo de governadores, um grupo de prefeitos no país de serem mais coerentes com a proteção da população, encontra um ambiente político muito desfavorável, né? Encontra um ambiente político de diálogo inexistente ou muito obstruído, né? Por visões distintas. Armando duas pessoas, né? Eu vou citar essas duas pessoas para... Desculpa, acho que deu uma falha e eu acabei te interrompendo, mas foi a falha da comunicação, achei que tu tinhas parado de falar. Desculpa, se quiseres concluir. Não, não, seguimos. Então, nessa semana, conversando com o governador Flávio Dino, ele dizia, olha, eu vejo os movimentos para flexibilizar o isolamento, o Marangão está mais perto do lockdown do que de flexibilizar. Ao mesmo tempo, o reitor da Universidade Federal de Pelotas, que além de reitor é o epidemiologista que coordena esse trabalho aqui no nosso estado, desse perfil epidemiológico, diz, olha, os governantes são eleitos para tomar as decisões, eu fui eleito para tomar decisões relacionadas à universidade que eu coordeno, e na minha universidade as aulas não começarão antes do final de maio, talvez não começarão antes do final de junho. Eu digo assim, duas pessoas diferentes, o Pedro coordena esse estudo aqui no estado, o Flávio governa o Maranhão, mas que apontam a tendência do endurecimento do isolamento, ou seja, de não flexibilizar. Enquanto isso, a gente assiste aqui no Rio Grande do Sul, nosso estado, essa promessa, hoje retardada, hoje há o anúncio de que será em uns dias e não no primeiro de maio, mas da tentativa da criação de uma, eu nem me lembro o nome, porque tudo que o governador coloca a mão fica mais enfeitado, fica mais bonito, mais cheiroso, mas é assim, de um fim do isolamento como a gente via, ao invés do endurecimento, a flexibilização. E ontem a Câmara Municipal de Porto Alegre também aprovou uma lei que, na realidade, torna essencial tudo. Todo mundo vira trabalho essencial, que é o esforço para acabar com o isolamento social. Antes disso ainda, o prefeito já tinha liberado a construção civil. No mesmo dia, liberou a construção civil e diminuiu em 40% a frota de ônibus. Na vida real, todas são medidas que, em algum sentido, liberam, diminuem, flexibilizam o isolamento, sem nenhum critério científico, né? Porque nas conversas que eu tenho tido contigo, tu dizes, né? Bom, existem critérios para a gente seguir. Testagem, né? Observar o não crescimento do número de casos por um número X de dias. Eu queria te ouvir sobre essas medidas e, na verdade, que tu também apresentaste os critérios que a gente pode imaginar para flexibilizar o isolamento. Porque é evidente que eu, que tu, que todas as pessoas queremos sair de casa, né? Seja para trabalhar, seja porque é enlouquecedor ficar em casa, seja porque existem milhares de pessoas em situação de vulnerabilidade, pequenas e microempresas fragilizadas, à beira de fechar ou fechando. Então, evidente que a gente quer reagir. Mas quais devem ser os critérios que nós devemos em consideração para imaginar uma flexibilização gradual do isolamento e não a ampliação dele? Então, acho que, em primeiro lugar, é preciso realmente ter consciência do tempo, né? Ou seja, qual é o tempo em que estamos dentro de um processo pandêmico como esse, epidêmico aqui no nosso meio. E acho que a voz do reitor de Pelotas nisso foi muito clara, né? Porque, inclusive, de alguma maneira, o Estado vem utilizando, o governo estadual vem utilizando a pesquisa da UFPEL para justificar algo que a pesquisa não autoriza. Ou seja, porque o que é a pesquisa que foi feita? Ela é uma pesquisa amostral que tenta criar um panorama sobre a situação da pandemia no Estado. Bom, daí aplicar os resultados dessa pesquisa para autorizar uma desconstrução progressiva do isolamento, ou como ele vem chamando de distanciamento social e tal, é algo muito irresponsável, na minha opinião, né? Pensando no momento em que estamos. Então, vamos recapitular algumas coisas para entender as medidas que a gente está propondo. Primeiro, que em termos do tempo transcorrido, adotamos um isolamento, que não foi dos mais rígidos, né? Diferente de países que usaram as forças armadas para impedir as pessoas saírem, criaram regras muito mais estrictas. Aqui nós fizemos um processo de isolamento baseado numa combinação entre a proibição de funcionamento de vários setores, por medida do executivo, combinado com o apelo às pessoas para que elas se disciplinassem, né? E construíssem as alternativas do seu isolamento. Muito bem. Isso funcionou. Isso é uma coisa que a gente precisa entender. Isso funcionou. Nós ganhamos realmente, e aí temos que concordar com as avaliações do próprio prefeito de Porto Alegre, ganhamos nesse período. Claro. Porque nós tínhamos uma previsão muito razoável que dizia o seguinte, o pico da epidemia aqui entre nós seria agora, final de abril, início de maio. Felizmente, conseguimos deslocar esse pico, né? Por isso a gente tem hoje um número ainda, digamos, manejável de casos, né? Casos hospitalizados e um número lamentável de mortes, mas pequeno em termos populacionais, e que permitiu que a gente chegasse nesse ponto e dissesse o seguinte, opa, felizmente a previsão do pico se deslocou. Está lá na metade de junho agora. Ótimo, certo? Mas com isso a gente não está autorizado agora a dizer, bom, já fizemos nosso trabalho, vamos voltar ao normal e tal. Não. Significa apenas que nós estamos lidando com uma realidade onde esse vírus, que se dissemina muito facilmente, muito rapidamente, ele foi contido, de alguma maneira, pela criação dessa barreira, né, do isolamento, do distanciamento. Portanto, nós circulamos menos, né? Nós tivemos menos contatos com pessoas potencialmente doentes e com isso a gente manteve o nosso R, né? O nosso raio, ou seja, essa razão de disseminação baixa, né? E com isso diminuímos, né, como era desejável, a pressão sobre o sistema de saúde, sobre o número de leitos necessários, etc. Muito bem, ganhamos um tempo precioso. Só que nessa trajetória, né, no tempo, deslocar para frente o problema não é um ganho permanente. Isso a gente precisa entender. Se nós hoje resolvemos voltar até a vida como era antes, provavelmente em uma semana, dez dias, que é o tempo, né, em que o vírus, de se disseminando, começa a ter manifestações clínicas, né, doença nas pessoas, busca de serviço, e em duas semanas a gente pode derrubar tudo que nós ganhamos nesse período, né? E estarmos já num cenário onde o número de casos vai crescer nem geometricamente, vai ser exponencialmente. Lembrem o que aconteceu. A gente tem que olhar o que aconteceu na Itália, na Espanha e tal, que entraram, saíram e tal do isolamento, o caso emblemático de Milão, fizeram lá, não, não precisa mais, resolveu, vamos voltar, e aí virou caos, né, ou seja, porque quando se instala esse desequilíbrio, ele progride muito rapidamente, né, ele esgota muito as capacidades existentes, ele esgota muito rapidamente, porque no fim a capacidade existente é muito pequena. E aqui me permite também fazer uma observação que pode soar um pouco dramática, mas nós acharmos que nós estamos protegidos porque ainda temos leitos de UTI, é ignorar que quando eu chego a precisar um leito de UTI, eu estou numa situação muito precária, muito, né, delicada. E a mortalidade, principalmente dos pacientes mais graves que vão para UTI, de UTIs tipo 3, que é mais sofisticada, porque o caso é mais complicado, a mortalidade observada para esses pacientes é de em torno de 75%, 80% de mortalidade na série mundial. Nós estamos falando que não é um recurso que se eu precisar ficar doente, eu vou para o UTI e me salvo. Na verdade, não é assim. E os que saem das UTIs depois de 15, 20 dias, muito debilitados, muito debilitados, a gente não sabe bem o quanto disso vai se transformar depois em condição crônica, fibrose pulmonares, aparecer um problema de sangramento cerebral, etc. Outra coisa que a gente não pode ignorar no manejo dessa linha de tempo e da nossa comportamento é que tem chegado da Ásia e mesmo agora da Europa observações preocupantes com respeito ao comportamento do vírus, ou seja, pessoas que foram dadas como curadas e que voltam a apresentar doença. A dúvida é, é uma reativação do vírus que ele fica no organismo, como se fosse um vírus do HIV? Ou um novo contágio. Ou é um novo contágio. E se é um novo contágio, se não é uma reativação do vírus que já estava no organismo, esse novo contágio significa que a gente não tem imunidade adquirida? Ou será porque tem algumas pessoas que têm uma imunidade incompleta? E por isso se reinfecta. Lembrem da situação da dengue. A dengue, tu pode ter vários episódios, tu não adquire imunidade. E à medida que tu vai tendo vários episódios com diferentes cepas, perfis desse vírus, tu vai tendo doenças que podem se apresentar com maior gravidade. Quer dizer, tudo isso está interrogado hoje. Como é que vai ser? E diferente da dengue, que eu posso enfrentá-la eliminando o vetor, o mosquito, que eu tenho uma materialidade, se eu não expor o mosquito, estou protegido. Aqui nós estamos falando de um vírus que dissemina muito mais facilmente nas relações humanas e tal. Não é como influídos, como no caso do HIV. Aqui nós estamos falando de saliva e tal. Ou seja, é muito mais delicada o controle da transmissão e o comportamento do vírus é preocupante. Mas aí com isso em mente, com tantas perguntas ainda sem resposta, sem ter no horizonte uma vacina, sem ter no horizonte um tratamento medicamentoso efetivo, que possa ser aplicado para todos os casos, vamos olhar o que a gente precisa estabelecer como condição para começar a relaxar o isolamento. Quatro condições nós elaboramos e estivemos discutindo em vários espaços nessa última semana. Primeira condição seria assumir o seguinte. É necessário que durante 14 dias o número de novos casos, o número de hospitalizações e o número de óbitos diminua sistematicamente. Quer dizer, quando eu começo a observar que em 14 dias isso se instalou como tendência, a curva descendo, ladeira abaixo, isso significa que eu estou realmente em um período de remissão da situação e tal. A situação está realmente se consolidando como tal. Então eu preciso ter essa janela de observação e olhem bem, essa é uma condição que nós não temos hoje, porque embora a gente vá crescendo, aqui no nosso caso, mais lentamente do que outras regiões, nós continuamos crescendo. A cada boletim tem novos casos documentados, tem novas hospitalizações. Nunca deixa de ter. É, nunca deixa de ter. É, mas está ali, está ali, pouco a pouco. Nós estamos fazendo uma contenção graças ao isolamento. Mas atenção, isso que a gente observa hoje, vamos falar assim grosseiramente, é a situação 14 dias atrás. Ontem eu escrevi uma notinha dizendo é que nem nós observamos a luz das estrelas. Estamos vendo a luz que está chegando aqui. É o passado já, né? É o passado. Então hoje eu estou vendo do ponto de vista clínico dos casos, as pessoas foram contaminadas, eu tiveram expressão clínica de 7, 10, 14 dias atrás, certo? Então se essa tendência de crescimento se mantém ainda aqui lenta, ela sinaliza que eu tenho que manter o isolamento porque a situação ainda é de um controle não total, não é precário. Outra coisa importante, a gente faz o isolamento não é apenas para achatar a curva e distribuir para frente. Hoje, frente à ausência de vacinas no horizonte, remédios efetivos, e frente ao fato de que quando eu vou para a UTI, igual o risco, né? De complicações e morte existem, eu tenho que pensar que o meu objetivo com o isolamento também é, de alguma forma, isolar e esgotar a capacidade de disseminação do vírus. Então, eu tenho no isolamento uma medida não só protelatória, mas ela tem que vir combinada com a ideia de cercar os casos positivos, seus contatos e controlar. E nós vamos falar a seguir disso. Portanto, o isolamento busca diminuir o R esse, né? O R seria a medida em que qual o número de pessoas que um caso positivo contamina, certo? Então, se eu tenho precocemente a identificação de alguém que pode estar com a doença, isolo, testo e tal, e digo, agora tu entra em quarentena, né? Até a alta, até fechar o período em que tu estarias transmitindo a doença, eu posso, com isso, fazer um esforço de reduzir o R a um ou menor que um, certo? Por exemplo, dez pessoas contaminadas, se elas tiverem, na média, um R3, significa que elas contaminam 30 pessoas, certo? Se eu diminuir para um, significa que os dez contaminariam 10, né? Na média distribuída. E se eu ficar com menor que um, significa que, no final, nem todos ali vão contaminar outra pessoa, né? Esse é o controle do R, né? Então, essa medida de observar... A gente está tendo aula de matemática junto com medicina, viu? É isso aí. Ultimamente, a gente tem que aprender ou reaprender muitas coisas. Muitas coisas, é. Então, a medida em que a gente observar durante 14 dias uma diminuição sustentada, por isso que agora começam a falar na Espanha, na Itália, de começar a pensar no retorno, por quê? Porque dia após dia está diminuindo o número de casos, né? Está novos, está diminuindo o número de hospitalizações e diminuindo o número de óbitos. Mas veja só, nós estamos falando ainda, na Espanha, na Itália, ainda tem 400 mortos por dia, né? Então, ao começar a falar disso, nós estamos falando num período prolongado de ajuste, certo? A gente tem que ter em mente isso. Bom, o primeiro critério, então, indiscutível é precisamos, pelo menos, 14 dias sustentar a diminuição para começar a pensar num relaxamento progressivo, certo? Veja bem, relaxamento progressivo do isolamento. Segundo critério fundamental para voltar, né? Só para se interromper e comentar, mano. Então, na realidade, para as pessoas juntarem com a crítica que a gente fez antes, existe um caminho para percorrer para esse isolamento progressivo. Não é o que o Rio Grande do Sul já vive. Portanto, esse plano do governador, ele não tem critério científico, não corresponde a esse critério da não ampliação de casos que tu colocas, né? É, vamos colocar nos seguintes termos. Eu acho que é necessário planejar uma volta progressiva, escalonada, o distanciamento seguro nessa volta. Tudo muito bem, só que está no tempo errado. Certo? Nós não temos que fazer isso. Inclusive, deveríamos começar a estudar como fazer isso para cada setor de atividade, porque a gente não vai poder voltar como era antes. Isso está muito claro. Porque, enquanto nós não tivermos uma solução definitiva e esse vírus vai continuar circulando, definitivo que eu me refiro é uma vacina, né? Seja efetiva, o medicamento seja efetivo para etapas iniciais ou até para evitar doenças. E, quando não acontecer isso, nós temos que ser muito cautelosos. A cautela aqui é fundamental. E pensar, né, nessa dimensão de cautela significa hoje assumir que nós não estamos com as condições para voltar atrás. E esse primeiro critério já seria suficiente para dizer realmente não podemos fazer. E, quando a gente observa o comportamento agora em Passo Fundo e região, Passo Fundo está sendo um exemplo dramático do que pode acontecer. Tristíssimo. E ali a coisa está. Ontem, nós estávamos conversando com os colegas de Passo Fundo. Realmente, de novo, uma dissonância. Então, diferentes atores dentro da mesma cidade frente a uma mesma realidade e interpretam isso de forma completamente diferente. E aqui deve ser preservado o que a gente chama de princípio da precaução. Se a gente acha que alguma coisa vai fazer mal, a ideia é errada, a gente não pode ir por esse caminho. Certo? Porque o primeiro princípio é não criar mais dano, mais suplemento. Bom, então o primeiro critério é esse. Diminuição sustentada de casos, hospitalizações e mortes durante pelo menos 14 dias e aí começar a avaliar a distensão. Segunda questão importante. O setor saúde precisa, consensualmente, sinalizar que está preparado para um eventual aumento de tensão no processo no processo da distensão, no processo da volta progressiva às atividades. Isso significa nós temos um plano que realmente nos dê margem, certo? Para poder atuar adequadamente. Então, veja só, mantém-se o isolamento, ganha-se tempo, achata-se a curva, como se falou desde o início, distribui isso no tempo, em seguida nós vamos falar de como isso também tem a ver com o controle da disseminação do vírus, mas aqui no caso o segundo critério é que o setor saúde diga nós estamos preparados e temos margem para organizar. Ou seja, coloca responsabilidade naqueles que têm condições de avaliar desde o ponto de vista do sistema, porque se tu traz para a esfera política só e das necessidades econômicas, em grande parte dos governos, os conselhos municipais, os secretários de saúde não têm sequer sido ouvidos e não estão com o protagonismo digamos assim do comando da crise, né Armando? Totalmente. Quer dizer, isso já ficou claro na tensão entre o presidente da república e o ministro, até o ponto que ele substitui o ministro e coloca o ministro mais acórdio ao seu interesse, afasta o secretário de estado que tensionavam para o outro lado os municipais e aqui no nosso meio também, a gente não vê, o protagonismo principal não é da autoridade sanitária. Vá lá, eu posso reconhecer que o chefe do executivo tem uma responsabilidade, né? Se comunicar e tal, não tiro essa atribuição dos chefes de executivo que afinal eles têm que falar para o conjunto da sociedade e para o conjunto dos setores. Mas há uma questão de decisão final que sim passa pela autoridade sanitária, né? Quer dizer, porque a autoridade sanitária é que vai ter que canalizar o consenso dentro do setor da saúde e o que se vê é que não há esse consenso, quer dizer, e veja só, não é um problema apenas de falar com os prestadores como instituições e tal, é falar com os trabalhadores, é falar com os usuários, é falar com o conjunto, ou seja, com o espaço constituído pela lei que são os conselhos. Os conselhos estão afastados da gestão de crise. Aqui em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul definitivamente os conselhos não são atores considerados aí. Esse é um problema que eu considero bastante grave, né? Porque fragiliza todo um diálogo que tem sido estruturado com a sociedade. E a própria gestão dos trabalhadores da saúde e suas organizações sindicais e tudo, que deveriam estar fortemente também presentes, porque as informações que a gente tem é realmente de um número crescente de trabalhadores da saúde contaminados, expostos, porque ainda não se conseguiu resolver o problema dos equipamentos de proteção, porque a organização, né, histórica de muitos serviços carregam insuficiências, né, na organização física dos espaços, das proteções, etc. Portanto, eu considero que hoje o sistema de saúde, ele foi protegido e beneficiado pelo isolamento, mas ele não aumentou significativamente a sua capacidade de resposta. Esse é um problema. Esse é um dado, né? O governo federal, por exemplo, havia ficado de encaminhar 14 mil respiradores para os estados de forma distribuída, chegou 270, né, Armando? Então, a gente ganhou o tempo, mas a gente não aumentou a capacidade. O respirador eu uso como um critério do número que eu vi ontem, que é algo muito relevante, né? É bastante relevante, mas vou te dizer que no final das contas, em termos comparativos, isso é teoricamente o mais fácil de resolver, né? Embora ficou difícil porque houve uma demanda mundial, o problema da gente não ter linhas de produção instaladas para isso, etc, etc, né, no país. Mas o fato é que o mais complexo é o problema da força de trabalho, certo? Porque, primeiro, quando eu falo do recurso esse mágico, né, do respirador, da UTI e tal, a pergunta a seguir é quem opera isso, certo? E a nossa capacidade profissional para operar isso com qualidade é limitada numericamente, né? Ou seja, a terapia intensiva no país tem sido um problema, né? Aqui nós temos relativamente melhor servidos, mas é relativamente. E nós temos profissionais que ocupam muitos postos de trabalho, certo? Um terapista intensivo, ele trabalha em várias escalas em vários hospitais. Os enfermeiros, enfermeiros, né? Os enfermeiros, os enfermeiros especializados, porque a terapia intensiva, os intermediários são cuidados que exigem um grau de profissionalização, experiência diferenciado. Então, o que acontece? Essa força de trabalho, ela migra, né, constantemente, ela cobre vários postos de trabalho. A gente tem situações no Brasil que intensivistas fazem plantão em dois ou três estados durante a semana, né? Viajam para fazer atendimento, né, em unidades, porque são sistemas verticais, né, plantões, né, verticais e tal. Então, isso criou um arranjo que ele é muito delicado. Um tempo atrás nós fizemos estudos sobre isso e na região norte realmente é uma situação nordeste muito delicada. No sul nós temos uma maior densidade profissional, mas igual nós temos um limite, certo? Então, eu tenho que ter muito cuidado, né, essa questão do sistema estar preparado significa um sistema que tem um grau de segurança e de proteção dos seus trabalhadores e uma organização do trabalho que dê conta de executar uma sobredemanda, né, de fazer uma resposta a uma sobredemanda sem sacrificar a força de trabalho, certo? Eu vejo, eu vejo hoje no debate atual duas, duas linhas perigosíssimas, assim, de levar o matadouro, né? Uma é levar o matadouro, os trabalhadores da saúde numa estrutura inadequada e sem muita saída, né? E, por outro lado, a população sendo obrigada a entrar num brete onde ali na frente ela tem que decidir se ela pode morrer do Covid ou vai morrer de inanição social, econômica, enfim, ou seja, uma coisa cruel, um Estado não pode fazer. O que já é a realidade das comunidades de periferia, né, Armando? A gente tem distribuído, tu sabe, pelo Instituto cestas básicas há 40 dias e com a força de trabalho precarizada, quer dizer, mais de 40% do trabalhador informal, quem tem condições de comprar comida por mais de uma semana, né? Então, a tortura que é feita com a burocratização da renda básica emergencial, com a não priorização das verbas para assistência social, é impressionante, né? É, assim, um escândalo, porque é quase levar o povo à morte de outro jeito. E veja que nós temos que nos questionar a maneira de enfrentar isso, né? Porque o mais cruel disso é que tu naturaliza uma opção que faz com que tanto o sistema de saúde quanto o próprio sistema de proteções sociais e a relação da economia, né, com o bem-estar da população, nessa lógica, permanecem inalterados. Perfeito. Ou seja, não estamos mudando estruturalmente, nós estamos nos adaptando num critério de sobrevivência de cada um, de cada quem, e transferindo, em última instância, a decisão para as pessoas. Tu quer ficar em casa e aí não tem mais emprego, não tem renda, não tem comida, etc. Para muitos, essa é a realidade concreta. Ou tu vai para a rua e aí começa um discurso que o risco é pequeno, que isso só atinge certos grupos, que se tiver cuidados básicos, Até porque as pessoas que são legitimados a sua escolha, né? Não, pois é. Ficam reféns da própria sorte. É muito cruel isso, né? E aí o que acontece? É um desmonte da responsabilidade do Estado, certo? Então, nesse caso, no item 2 desse nosso critério, quando a gente diz o setor saúde tem que dar o aval, é porque nós temos que preservar a capacidade do setor saúde. E dizer algo que já disse na nossa conversa anterior, né? O sistema de saúde não pode se desarmar inteiro para atender uma única patologia, porque senão vai morrer mais gente das outras patologias que ficam desassistidas. Portanto, a equação não é ah, se for preciso eu vou dedicar, sei lá, a maior parte dos leitos, né, de UTI para o COVID. Sim, vai fazer o que com os outros pacientes que vão necessitar no mesmo período, né? Um recurso que já é escasso historicamente e que é um paradoxo, mas esses aumentos que a gente está falando, aumentar o número de leitos anunciado ontem aqui pelo próprio prefeito, né? Pelo governador, etc. Na verdade, nós estamos apaziguando, minimizando, mitigando o déficit anterior, que já existia, certo? E há um processo realmente de repressão dessa outra demanda. Não é uma repressão explícita, mas ela é como tácita, né? Eu vou postergando. Ora, postergar procedimentos eletivos, cirurgias, né, agendadas, etc., e atendimento ambulatorial é um problema. Por isso, o governo do estado também começou a ser pressionado, tá propondo agora retomar algumas atividades eletivas, né, porque é necessário fazer isso. Mas isso também demanda uma organização e uma proteção importante dos pacientes familiares, dos trabalhadores, etc. Então, o tempo que nós ganhamos até agora, que parece, pra alguns, muito, é um tempo insuficiente pra chegar nesse ponto em que o sistema de saúde realmente tenha condições consensuadas, a gente tem insistido nisso, de dizer, estamos preparados para uma distensão progressiva do isolamento. E aí é uma questão de realmente o exercício da democracia. Quer dizer, eu não posso tomar decisões sobre o setor saúde sem escutar os próprios trabalhadores da saúde. Os trabalhadores estão amedrontados, eles estão com medo, eles estão adoecendo, certo? Não só pela contaminação do Covid, mas pela situação. Tu imagina, todos os dias tu tá confrontado diretamente com a possibilidade de adoecer, voltar pra tua casa e conviver com o resto da tua família, com medo de que tu seja o contaminante causador de sofrimento e morte. Muitos hostilizados nos seus edifícios, pelos vizinhos, porque são vistos. É uma loucura. E uma coisa que dizia a nossa ex-secretária estadual de saúde, a Sandra Fagundi, semana passada, num debate que foi muito interessante, é dizer o seguinte, que hoje muitos, a maioria, pelo menos da população, olha o SUS como a que vai nos salvar, os nossos heróis, os trabalhadores da saúde e tal, se esse sistema entrar numa situação em que ele fique completamente desbordado, que ele perca completamente, as pessoas possam começar a morrer sem assistência na porta de hospitais, etc., isso vai acabar com o próprio SUS como imagem, certo? Então, isso também é um problema. E nós temos que preservar a institucionalidade como um projeto social, universal, de direito e tal. Então, eu não posso ser responsável, eu não posso jogar o sistema onde exista uma probabilidade suficiente de que ele seja realmente colapsado. Então, o segundo critério é um critério de consenso que seja suficiente à organização que se assuma nesse equilíbrio entre demandas do COVID e demandas que não são COVID e que eu preciso acertar adequadamente o equilíbrio. Não esquecendo que nós vamos entrar no inverno, o inverno é um estresse todos os anos para o nosso sistema de saúde. Por isso que a gente monta operações especiais, operações de inverno, etc. Então, a gente não pode ignorar isso. Não pode ignorar isso. Terceiro critério importantíssimo. Daí, nos aproximamos dessa questão do isolamento também como elemento vinculado à organização da contenção da disseminação do vírus. O terceiro elemento-chave é o elemento da testagem, que é todo um debate. Quer dizer, o que acontece? Eu preciso ter suficiência em volume de testagem, mas eu preciso também ter um critério para testar. Ontem, o prefeito também anunciou que passaríamos a ter 580 testes para identificação dos doentes por dia em Porto Alegre. Bom, se isso se materializar a partir dos contratos que foram anunciados por ele e tal, com diversas entidades, nós teríamos realmente um patamar que começa a ser um patamar bom de testagem. 580 testes por dia significa 5.800 testes a cada dezena de dias e, portanto, nós poderíamos chegar progressivamente num período hábil e interessante a ter 20 mil testes por milhão de habitantes, que seria o patamar mínimo. Agora, que testes para quem? Primeiro, nós temos que testar nossa força de trabalho. Esse é o tema. Quando eu vi o anúncio dos testes, me lembrei de ti, evidentemente, porque a gente tinha conversado sobre isso um pouco antes da véspera. E lembrei exatamente também dessa questão da desigualdade, porque, na realidade, os mais ricos já podem fazer o teste pagando. Então, para quem serão os testados é um debate. Os trabalhadores, aqueles que trabalham em serviços essenciais, os profissionais de saúde. na medida em que eu vim, inclusive, e continuo achando que isso pode ser necessário em algum momento, eu já vim advogando e discutindo também com os parlamentares, que hoje, além de um debate que é sempre complexo, que se instalou na sociedade, que é esse da fila única para as UTIs e tal, que também é uma iniciativa parlamentar sobre isso, mas ela é uma iniciativa que tem inúmeros detalhes bioéticos, detalhes de organização que para a materialidade disso não é simples. Foi muito complexo montar a fila única de transplantes, porque tem que ter critério. Entendo que sempre que eu organizo algum tipo de fila única no sistema de saúde, eu não posso usar o critério de ordem de chegada, certo? Porque o paciente, ele precisa ser avaliado do ponto de vista da sua gravidade, da urgência, ou seja, o tempo que beneficia o seu prognóstico, do potencial de gravidade da sua situação e também da complexidade, ou seja, do consumo de recursos que ele começa a fazer aceleradamente e que eu tenho que bloquear de alguma maneira para a sustentabilidade do sistema. Então, a organização de filas únicas em qualquer sistema de saúde é um exercício muito complexo, delicado, e que precisa ser muito organizado e muito transparente, porque senão começa a ter dúvidas sobre a aceitação da fila única. Então, vai lá, eu acho que é um exercício muito interessante, mas ele vai ter inúmeros desdobramentos ainda a serem contemplados. Eu via como mais imediato a ideia de requerer, fazer a requisição de serviços privados obrigatoriamente no contexto da calamidade, com respeito justamente à testagem e os recursos laboratoriais, os kits e laboratórios e profissionais dessa área, porque isso foi feito na Alemanha, tem relatos muito interessantes, a Alemanha hoje é um país que a gente tem que olhar com atenção na maneira como ela está lidando, eu diria, exitosamente frente à pandemia, e lá os governos regionais e locais, vários deles decretaram a requisição de todos os recursos para testagem, centralizaram a testagem, então eliminaram a compra comercial dos testes, centralizaram todos os recursos e mesmo com as entidades privadas organizaram uma forma pública. O que está por trás disso? justamente o que você mencionava, qual é o critério que eu vou usar do ponto de vista do controle da vigilância epidemiológica e do controle do vírus? Primeiro, eu tenho que evitar que o desastre, entenda sempre o desastre, gosto muito da definição francesa, que o desastre é a desproporção entre necessidade e oferta. E um desastre num sistema de saúde pode se dar se o sistema de saúde é exigente sobre isso, se dá como se dá na França, se eu tiver sete pacientes esperando lei de UTI e não tem lei de UTI, é decretado numa situação de desastre. Sete. Sete a gente tinha todos os dias antes do Covid. De fato, hoje, na urgência, agora se eu entrar na lista das urgências de Porto Alegre, a gente tem 21 pacientes, 22 pacientes esperando lei de UTI. quando esse fluxo fica retrasado, na França tem um protocolo, sete pacientes acionam um protocolo especial. No Quebec, no Canadá, um paciente aciona um protocolo especial, porque esse paciente tem prejuízo imediato, então eu preciso ter um mecanismo que não banalize essa situação. Então, se eu parto dessa ideia que a situação desastrosa é a desproporção entre necessidade e oferta, a situação chamada catastrófica é quando a minha capacidade de responder às demandas está comprometida, anulada na sua estrutura, ou seja, se eu tiver um monte de trabalhadores da saúde doentes ao ponto de eu ter que fechar setores ou reduzir capacidade com uma demanda populacional crescente, essa é uma situação catastrófica. Quando ocorre um terremoto em algum lugar dos países que tem terremotos e cai o hospital, cai a estrutura física e tal, isso é considerado uma situação catastrófica. Então, aqui nós temos que evitar passar de um desastre que já é de alta intensidade uma situação catastrófica. Então, primeiro critério fundamental, eu preciso testar os trabalhadores da saúde e dos outros setores essenciais e ter certeza que eles estão protegidos. Primeiro, que eles não adoeçam e contaminem outros trabalhadores, colegas. Segundo, que eles não contaminem inclusive os pacientes que eles têm contato, que não estejam com a doença. Enfim, essa é uma questão muito sensível e que precisa de testes seriados, precisa de uma organização do trabalho que permita isolar esses trabalhadores quando eles ficam positivos, identificar os contatos deles dentro da estrutura laboral, mas também familiar. Então, aí é todo um armado importante e que dá sentido a uma testagem. que é o que o pessoal do SUS historicamente chama de cuidar de quem cuida, né? Então, essa testagem ela tem que priorizar aqueles que estão cuidando das outras pessoas, né, Armando? É um critério. Assim, os profissionais de saúde em primeiro, eu sempre me lembro do pessoal que trabalha em supermercados, que é uma força de trabalho essencial, não parou em nenhum minuto, e altamente precarizada, né? Salários baixos, enfim, que trabalham até com jornada estendida, então, é preciso olhar para os trabalhadores durante a pandemia e priorizar que esses estejam os testados, né? Isso aí. Hierarquicamente, digamos assim. Exatamente. Então, isso tem que ficar muito claro e desses 580 testes diários, provavelmente nós vamos ter um primeiro momento agora que é zerar o déficit dentro dos setores essenciais, né? Logo, a gente tem a necessidade de sistematicamente testar os suspeitos, né? os pacientes que a gente tem suspeita clínica. Primeiro, porque agora vai se tornar cada vez mais importante, já é importante, eu discernir as diferentes patologias respiratórias que se instalam nesse período, né? Influenza já aumentou a curva, o H1N1, né? Que aparece com força, inclusive, letal nos últimos anos, etc. Eu tenho que fazer esse mapeamento, essa distinção e tenho que começar a isolar os casos, né? Porque eu preciso realmente, ao ter o caso positivo, decidir onde ele fica em isolamento, em observação, e o que fazer com os contatos dele. O famoso R, aquele que a gente falou antes, eu preciso saber qual é o R do cara. Ah, detectei aqui, clinicamente, parece ser COVID. Faço o teste, entendeu? Já antes, enquanto eu espero o resultado, né? Porque nós vamos fazer por PCR, demora um pouco, né? O resultado desse exame. Nesse meio tempo, eu já tenho que mapear os contatos dele e já tomar algumas medidas que são de isolamento preventivo, né? Que eu posso depois relaxar se não der positivo, mas eu preciso já imediatamente fazer isso. E aí, Manoel, tem uma coisa importante que é recolocar nesse circuito a atenção básica também, né? Os trabalhadores da saúde da família, etc. Que a leitura que fazemos é que ficaram um pouco deslocados, né? E nos países que controlaram melhor a partir dessa testagem de casos e contatos, usaram melhor a atenção primária, a atenção básica, foi justamente nesse, em primeiro, claro, manter as unidades de atenção básica funcionando para todas as outras demandas, os trabalhadores devidamente protegidos e tal. Mas fazendo o seu trabalho, né? De segmentos hipertensos, segmentos cardiopatas, de acompanhamento das gestantes e tal. Então, tem sido feito. Muitos serviços e redes aí de atenção básica têm conseguido fazer isso. Outras têm tido mais dificuldades, também por causa dessa insegurança, né? Da proteção dos trabalhadores, que falam de proteção, lógica de organização. Os países que fizeram esse acompanhamento com maior potência, que foi, inclusive, usar aplicativos, né? Para que a pessoa responda um questionário e, a partir desse questionário processado, tem a visita de uma unidade, de uma equipe de atenção básica. Venezuela fez isso numa plataforma do setor público venezuelano, que tem 16 milhões de pessoas, né? Participaram, daí identificaram dezenas de milhares que podiam estar com a doença a partir de certas sintomatologias ali autorreferidas e foram visitar, né? Casa a casa, identificar os casos positivos, testar, fazer o bloqueio. Esse é o funcionamento da vigilância epidemiológica de base, né? Comunitária, de base da atenção básica. Portanto, a gente precisa recolocar no circuito esse assunto, né? Com muita força, porque senão a gente não tem como acompanhar. E as consequências da quarentena, aí não vamos falar em quarentena mesmo, né? O caso positivo, seus contatos, precisa entrar em quarentena. Então, eles precisam ficar isolados durante 14 dias, né? Não é uns 40, mas 14 dias pelo menos. E depois serem testados no final para ver se, de fato, podem ser considerados curados, porque já não tem a sintomatologia, né? E quadro clínico, digamos. Mas, além disso, a comprovação ambulatorial da condição da imunidade adquirida, né? Etc. Então, nesse processo, a organização é muito demandante, né? Porque é o item 3 e 4 dos nossos requisitos para poder fazer a distensão progressiva, a volta progressiva, né? Nas atividades, que é instituir o sistema de testagem com esses dois focos, trabalhadores, setores essenciais, acompanhamento seriado, identificação de todos aqueles suspeitos clinicamente que tem que ser testados e os seus contatos e fazer o item 4, a instalação, né? Da quarentena protetora e tal. Esse é um debate muito importante. Ontem, falando com os companheiros de Passo Fundo também, a gente vendo situação em Passo Fundo, eu tenho vários municípios que começam a crescer o número de casos, mas na região eu tenho uma série de municípios sem nenhum caso. o que nós vamos ter que fazer a seguir? É provável que a gente tenha que fazer lockdowns protetores, né? Do tipo assim, esse município não tem nenhum caso, vamos fechar o município para que não entre nenhum caso, né? E os municípios que têm muitos casos, fechá-los para que ele não exporte casos, né? Que ele não expanda. Em todo caso, essas gestões do ponto de vista do território sanitário, dos cordões sanitários, de isolamento, etc., elas passam por esse elemento central nodal, que é a terceira condição que nós falávamos, que é suficiente testagem, pelo menos 20 mil por milhão, né? De habitantes, utilizando com critério de setores essenciais e casos e contatos e organizar, no item 4 e último dessa exigência essencial aí da saúde, organizar o acompanhamento dos isolamentos totais ou quarentenas protetoras durante o período correspondente até a alta. E nisso, a gente vai ter que pensar eventualmente de separar as pessoas do seu ambiente, né? Outros países fizeram isso também, usaram os hotéis, usaram outras estruturas, pessoas que não têm necessidade de acompanhamento médico nesse momento, mas têm o vírus, separá-las porque muitas vezes a condição da sua habitação não permite, né? Onde elas vivem não tem como separar, isolar isso efetivamente e tal. Então acaba potenciando, né? A contaminação do seu grupo familiar e... Mas sabendo que aí nós vamos ter que separar os grupos familiares e ter isso também de forma mais adequada. Tudo isso implica acompanhamento, né? Assistência social, comida, orientações médico-sanitárias, revisão periódica, etc. E sem falar naqueles casos, e a China fez muito isso, o cara é positivo, suspeito ou positivo já comprovado, ele vai e entra numa estrutura de tipo hospital de campanha e fica lá os 14 dias, né? Um isolamento institucionalizado e tal. Então, nós não conseguimos armar isso ainda. Nós não estamos operando isso, certo? Então, ontem, senti falta na declaração do próprio prefeito aqui, quando ele comemora os 580 testes diários, mas não avança na estrutura desse isolamento, né? Dirigido a esses casos. Testa e faz o quê, né? Exato. Então, só mandar pra casa é um problema, né? E deixar a gestão por conta do próprio paciente, do cidadão, porque a gente viu também no comportamento clínico dessa doença, que é aquela orientação de ficar em casa até começar a ter sintomas mais severos, né? Não é uma boa orientação. a princípio, porque a descompensação é muito rápida, né? E as pessoas deixam, deixam, deixam e chegam inconscientes aos hospitais, como a gente está vendo no norte do país e em São Paulo. Muito tardiamente, já, né? Então, esses quatro elementos são as condições sine qua non, ou seja, declínio sustentado dos casos, hospitalizações e mortes durante 14 dias. O setor saúde, como o setor, dizer, está preparado para uma distensão, né? Progressiva, houve uma volta progressiva na atividade, fazer a testagem estruturada conforme descrita e fazer, em quarto lugar, esta questão do manejo, né? Das quarentenas, dos bloqueios, dos casos, dos contatos, para tentar impedir que o vírus dissemine. Ou seja, a ideia de controlar esses grupos até que eles saiam, né? Do período de contaminação de outros e eles tenham alta, né? é a ideia de conter a disseminação do vírus. Então, aí, é realmente começar a tentar fazer com que ele se esgote, né? Na sua circulação. Com todas essas dúvidas que eu mencionava anteriormente sobre reativação, etc., que vão ficar nos assombrando ainda um tempo. Durante o período, né? Até que se decifre a esfinge, né? Exatamente. E tem uma quinta condição que ela é meio transversal, que é toda essa organização da esfera, vamos chamar, não sanitária, que é do suporte social mesmo, né? E que, frente a um combate que ele não é de curto prazo, toda e qualquer medida de transferência, né? De recursos, de suporte, como foi provado nacionalmente, mas que ainda é pouco, a transferência de recursos para as famílias, a proteção econômica das pequenas, né? Empresas e microempresários, enfim. E a própria questão de outros subsídios das tarifas públicas e outros, precisa ser combinado numa estratégia que tenha um período maior, né? Nós tenho insistido muito nessa ideia de que aqui, nós estamos falando daqui ao final do ano, de fazer essa proteção econômica, com, inclusive, possibilidade de estender para além do final do ano, mas, de uma vez, instalar uma proteção econômica compensatória, né? Para a sobrevivência nesse período. Isso não descarta, né? Obviamente, a luta de fundo de nós termos um sistema de proteções sociais muito mais ambicioso, né? Agora mesmo, hoje estava lendo aí o informe da UNCTAD, lá das Nações Unidas, que é a organização que trata de comércio e desenvolvimento, dizendo que esse é o momento, mais do que nunca, embora eles tenham repetido isso há três anos, mas hoje é um momento fundamental de cancelar todas as dívidas, né? dos países do Sul e reinverter, fazer a reinversão desse dinheiro na dinamização econômica e na proteção social, né? Frente à pandemia. Então, todo um questionamento também da forma como hoje o capital financeiro, né? Que domina essas dívidas de estados, de governos e tal, mas também domina a dívida dos cidadãos, né? Me parece gracioso que agora, nesse período, a alternativa seja oferecer empréstimos para as pessoas, né? Ou seja, aumentar o endividamento e a dependência numa situação que já vinha de desemprego, precarização e tal. Então, as formas de empréstimo individuais e para as pequenas empresas e tal é também uma forma de criar novos critérios, né? Para quem pode ter acesso a esse empréstimo, novos critérios de dependência. Quando deveríamos estar trabalhando com uma ideia de uma proteção social e econômica de outra natureza, né? De redistribuição mesmo, de riqueza no país e tal. Então, a gente não pode perder também esse horizonte do debate mais para frente. E isso deve marcar as orientações de enfrentamento no curto prazo também. A natureza das proteções, né? Que nós estamos dando. E a diferença entre mitigar o impacto e realmente investir na proteção social, né? Emancipatória das pessoas e tal. Então, a gente tem que começar a distinguir isso também no debate, né? E explicitar para as pessoas que aqui nos trata de caridade esmola nesse período, se trata de conquistar um outro tipo de proteção. Até porque nós estamos falando, se fala com muita razão que essa pandemia, ela vai ficar impactando por um período prolongado, né? Alguns trabalhos falam até 2024. Estava lendo outros trabalhos do potencial pandêmico também de outros vírus, né? O famoso vírus dos camilos, aí o MERS que ficou contido, mas há uma grande preocupação que ele possa se disseminar também. Parece ser que nós estamos entrando, não, num período onde essas coisas vão aparecer em remissão, voltar a impactar. Então, nós temos que nos preparar para uma outra lógica de sociedade, né? e uns colegas aí que vêm levantando a bandeira do debate internacional de que deveria, já que nós decretamos, né, uma emergência mundial, global, a partir dessa pandemia, também conjuntar muito fortemente e decretar uma emergência mundial sobre a questão ambiental, certo? A gente não se dá conta, mas o impacto da, vejam, da discussão do ambiente sobre a saúde humana e a saúde de toda a vida, né? É. É enorme. Isso já vem sendo dito, falado, é um momento de começar a considerar essas questões de forma mais ampla, e a própria recuperação dos ambientes agora por força da cessação, né, da atividade... A velocidade é impressionante, né, Armando? É isso aí. Então, isso nos dá um alerta dizendo, opa, é possível, se nós criarmos um outro tipo de proteção social, né, nós poderíamos diminuir os ritmos alucinados da produção maluca que temos e redistribuir mais o que se produz e criar um outro padrão e, com isso, ter uma saída para o enfrentamento das questões ambientais e climáticas de fundo. Que não seja momentâneo, mas que seja profundo, né? Armando, o Instagram, ele vai derrubar nossa conversa em dois minutos e eu não posso permitir que isso aconteça, porque se ele derruba, ele não permite que eu salve. E eu já estava recebendo as mensagens perguntando se ia estar salvo. O que eu quero te dizer, assim, tem centenas de agradecimentos, inclusive por a gente trazer o debate sério, né, colocado com a profundidade, com a necessidade que seja colocado, que é uma das minhas maiores preocupações hoje, como a gente passa pela crise política, né, faz as denúncias que tem que fazer, mas não perde a centralidade, a nossa centralidade é fazer o debate sobre como que a gente vai garantir a vida do povo brasileiro nessa epidemia, né, como que a gente vai enfrentar o coronavírus. Então, para mim, tem sido importante que a gente faça essas discussões, que tu possa estar aqui nas nossas redes para que as pessoas também coloquem em perspectiva as lutas, né, agora, estava falando, eu estava escrevendo, então, em Porto Alegre, por exemplo, não permitir que o projeto da lei seja sancionado, lutar pelo veto para que a gente não flexibilize o isolamento, debater para quem serão os testados, né, e também o envolvimento do Conselho Municipal de Saúde na tomada de decisões. Então, o exercício que eu quero convidar as pessoas que nos assistem para fazer, Armando, é que transformem, né, a nossa conversa nas lutas que a gente tem que fazer nos nossos municípios e estados, porque não é, não é, não basta fazer o debate sobre o isolamento, né, é preciso fazer o debate sobre o isolamento, sobre como vamos sair, sobre quem a gente vai testar e sobre como nós vamos garantir proteção social, né, é isso? É isso aí. E realmente precisamos que todos se somem para garantir a derrubada dessa lei que foi aprovada ontem pela Câmara. Isso é realmente muito grave. E a peça que justifica aí o projeto de lei é uma peça cínica, né, que na verdade ela não responde a um grau mínimo de segurança e proteção da população, ela apenas acomoda uma volta que vai ser desordenada se isso prevalecer. Então é importante que o veto do prefeito que tudo indica, né, pela sua ontem manifestação é porque os seus apoiadores diretos votaram contra e a manifestação dele depois da noite foi clara. Eu acho que nós vamos ter que nos mobilizar para evitar que se aprove essa lei e justamente criar uma outra agenda de debate. A agenda é como fazer cumprir essas condições que a gente colocou para que elas permitam a volta progressiva, a normalidade mais adiante. Obrigada, Armando. Obrigada por participar. Depois eu vou anunciar para a turma, a gente está organizando um debate amplo sobre saúde, né, a gente está tentando fazer essa análise sobre saúde, sobre assistência, sobre perspectivas na semana que vem. Vai contar com a participação do Armando que está todas as semanas aqui nas nossas redes. Obrigada, por mais esse encontro, viu? Um beijo, um beijo a todos. Hoje, às duas, eu encontro o Leonardo Boff aqui nas redes. A gente também vai debater esse tema ambiental que o Armando colocou no fimzinho dessa conversa. Então a gente pode ter imaginado que vai ser uma continuação, porque eu quero que seja o começo da minha conversa com ele. Dê um abraço nele por mim. Obrigado. Bom, beijo, Armando. Até mais. Obrigado.